E aí galera, beleza? Se liga só Um dia após o aniversário do Iron Tava andando aqui pelo pátio Eu ia colocar água pra ele, na verdade Achei uma sacola com um negócio bem estranho aqui Inclusive, como eu não queria que o Iron mexesse Olha lá a sacola Eu deixei ele presinho aqui por enquanto, que eu quero ver o que que é Mas é muito estranho, porque tava vindo por aqui Eu ia colocar a água dele lá E aí eu tô andando e me deparo com isso aqui Eu não vou abrir no vídeo, porque tá bem nojento Tá me parecendo Carniça Ou Eu não sei, vou ter que abrir Mas tá bem fedido Eu que não tenho nojo dessas coisas, geralmente Não tô curtindo Não tô afim, tá me dando enjoo Eu espero que não seja ninguém querendo sacanear o Iron Ter jogado alguma coisa aqui Venenosa pra ele É, porque não é nada do nosso lixo Porque o nosso lixo fica lá naquela ponta Né, então Não teria como A sacola tá meio pesada Não teria como um vento ter trazido isso aqui E pelo jeito já foi jogado há mais tempo Porque chega a estar a marca aqui Eu não sei se dá de ver Mas aqui Tem uma marquinha Então eu acho que foi jogado ou à noite Ou de madrugada Ou na madrugada Eu vou ter que abrir isso aqui Mas tá Não tô curtindo não Vou abrir e vou dizer pra vocês o que quer Beleza? Eu vou abrir e vou abrir e vou abrir Amém. 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 Então galera a consistência é essa aqui ó. É. Eu realmente não sei o que que é. Mas. Não sei se pode ser cocô de cachorro isso aqui ou. Não sei sei que tá bem nojento. E sinceramente espero que não seja nada pro Iron. E. Bom. É isso aí. É um pouco estranho. Realmente fiquei bem intrigado com a situação. Como eu já falei antes. Já deixei ele ali. Ali ele não consegue sair. Vou. Amarrar bem. Jogar isso aqui no lixo. E vou. Lavar ali o local que tava a sacola. Vou passar uma água. Porque. Eu não sei se não é algo que tenha. Veneno ou algo do tipo entendeu. Então vai que por nada ele fuça ali. Acaba sendo envenenado. E aí acaba ficando ruim pro Iron. É isso aí. Forte abraço a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.